A moreia é um peixe longilíneo. Elas não têm barbatanas peitorais como outros peixes e também não têm escamas. Elas são bem pegajosas e lisas. A moreia verde, na verdade, é marrom escura. É esse muco que elas têm no corpo e que protege de parasitas e doenças que dá essa cor viva e única. Oi, você é muito fofo. Adoro a sua carinha. O muco aumenta o nível de desafio do transporte delas. Elas ficam extremamente escorregadias e difíceis de manusear dentro e fora d'água. Vamos levar o Thor para a piscina de contenção da Ocean Voyager, que é diretamente ligada à exibição maior da Ocean Voyager. Isso vai permitir que ele se acostume com a química da água, com a rotina que temos no deck, com os horários das luzes e com as pessoas caminhando ao redor. Queremos que ele fique à vontade no mundo novo antes que seja liberado para uma exibição maior. Vamos fechar isso aqui para ele não tentar pular para fora.